Como faço para me manter na USP? Bom, estudar é importante, mas se manter na universidade também exige planejamento. Na USP, você pode contar com o PAPEF, o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, um programa que dá apoio financeiro. Além disso, o restaurante universitário oferece refeições acessíveis e você também pode solicitar auxílio-transporte. Acesse usp.br e descubra todas as formas de suporte que a USP oferece para você focar nos estudos.